É com você, linda. Ok, Jonas. Obrigada pelas informações. Boa noite pra você. Bom fim de semana. O Jornal da Correio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todas as reportagens você confere no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Te espero segunda às sete em ponto na hora do jantar. Uma boa noite pra você. Jornal da Correio. Oferecimento Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap.